Fala meus queridos, tudo beleza? Esse aqui é um pequeno vídeo de corte do nosso vídeo completo. Não esqueçam, dá uma olhadinha aqui no card, onde tem vários vídeos, inclusive o completo desse aqui, ok? Não esquece, dá um like, dá um curtir e ativa o sininho pra você poder estar acompanhando todos os nossos vídeos. Um abraço do Tina pra vocês, até mais! Eu fui fazer uma vez uma entrevista com o Jacan, aquele cozinheiro lá do Masterchef. Aquele que veio da França, que ele falava com sotaque francês, todo carregado e tal. Eu fui lá com... É fake aquilo ou não? Não, ele é real. Inclusive, assim, me surpreendeu que eu fui lá pra São Paulo, né? Então eu tinha que fazer um anúncio pra uma empresa, que era a Massas Paganini. Então era um anúncio no qual eu contaria a história do Jacan, com poesia e tal, mostrando como é que ele começou a cozinhar e tudo mais. E eu viajei pra lá com o Carlos Romaniello, que é o dono da Editorial Design, que é essa empresa que me contratou pra fazer esse trabalho. E a gente foi almoçar com o Jacan. E a gente sentou no restaurante e o Jacan não falava nada. Eu liguei o celular pra gravar a conversa e tentando tirar coisas dele, assim, né? E ele não queria falar, ele queria comer e falando do Masterchef e tudo mais. E daí eu perguntei, tá, mas Jacan, quando é que você começou, quando é que você teve o primeiro lampejo, né? De que você queria ser cozinheiro, né? Você percebeu que ele queria fazer uma comida especial pra alguém que você amava? Ele falou, ah, vocês jornalistas fazem muita pergunta boba! Eu sempre quis ser isso! Então, assim, foi curioso, assim, porque ele falou daquele jeitão dele, ele não falou nem pra agredir, entendeu? Mas ele falou daquele jeito espontâneo dele, né? Aquele sotaque, que eu tô imitando agora, um sotaque meio alemão, não tem nada a ver. O sotaque dele é um sotaque francês, bem carregadão, né? E ele falou que ele sempre quis ser isso, ele falou pra mim. E daí ele começou a contar que quando ele era pequeno, ele voltava pra casa dele, já sentia pelo aroma, como era o prato que tava sendo servido. Aí ele jogava a bicicletinha dele no canto, saia correndo pra dentro de casa e tal. E aquilo já rendeu, daí o anúncio, mas assim, aí eu comecei a me perguntar, mas essa pergunta da Sofia, né? Quando é que eu percebi que era isso que eu queria? O curioso é que eu sempre sabia disso, entende? A gente se trai, a gente se trai. Porque voltando agora no passado, assim, vendo as pistas todas, né? As relações que eu fazia, o meu gosto pelo cinema, os livros que eu lia, prematuramente até, algumas publicações que nem eram pra mim. Mas eu já denotava essa questão dessa vocação, entende? E daí o que acontece? Você acaba se deturpando no meio do caminho porque você recebe conselhos, né? De pessoas que querem o seu bem, inclusive. Não são conselhos de pessoas que querem o seu mal, mas falam assim, olhe, pense numa carreira, pense em alguma coisa que você faça e que dê garantias. E o que você vai fazer? No meu caso, eu fui pra publicidade, né? Fiquei muito tempo na publicidade, não tenho amargura com a publicidade, foi bem divertido, curti, ganhei dinheiro e foi bom. Mas não era aquilo, entende? Foi um tempo que eu passei naquilo, um tempo grande, inclusive, um tempo de desvio, inclusive, mas que também eu pude aprimorar algumas coisas em termos de concisão, em termos de linguagem, em termos de entendimento de arte, porque você tem que absorver arte pra fazer publicidade. Mas a verdade é que eu sempre soube, entende? É difícil agora ver, assim, esse momento, né? Pra responder a Sofia aí, não vejo que houve, assim, um momento X, assim, sabe? Tem pessoas que têm isso, por exemplo, o Eloy Pires Ferreira, cineasta, não sei se tá assistindo a gente, mas eu convidei também, um grande cineasta aqui do Paraná, ele falou o seguinte, que ele percebeu... Como é que é o nome dele? Eloy Pires Ferreira. Eloy Pires, vamos ver se ele tá por aqui. Então, ele... Se tiver, dá um grito aí, Eloy. Ele falou que ele percebeu que ele queria fazer cinema, queria ser diretor de cinema, quando ele assistiu Estranho no Ninho, com o Jack Nicholson, que acabou o filme, acabou ali, assim, a projeção e tal, ele falou, caramba, é isso que eu quero fazer da minha vida, né? E virou cineasta e fez belos filmes e tudo, a partir desse momento. Então, ele sabe o momento certo. Ali foi um momento, assim, X. A virada de chave. A virada de chave completamente, completa pra ele, né? Mas eu não tive isso, sabe? Não tive, né? Teve Blade Runner, acabou o filme, falei, caramba, o que é isso que eu assisti? Agora, né? Mas não foi uma coisa que eu posso dizer, assim, a partir daquele momento, ah, eu quero trabalhar como roteirista e escritor. Não houve isso, sabe? Houve essas manifestações, né? De eu dizer que queria ser produtor de filme, né? De começar a fazer alguns trabalhos que eram descritas, mas também voltados, né? Empreendedorismo e tal, que era uma outra linguagem, né? E que me deram um ganha-pão também, que me ajudaram também nisso. Mas, assim, não houve esse marco zero, não me recordo, não. Eu até vou pensar mais pra ver se existe, mas eu não consigo lembrar de nenhum, não. Acho que sempre tava lá. Assim como o Jacquin. A diferença é que o Jacquin foi fiel à vocação dele. E eu não. Música Música Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma